E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesse, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Salve, salve, parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, a Valve acabou de lançar uma nova caixa no cs, na Valve, normal. Caixa da coleção Anubis, porque vai ter Major agora mês que vem. Eles precisavam de uma coleção para Anubis pra ter os drops das caixas Souvenirs. Só que aí, eles decidiram lançar também algumas caixas no próprio menu principal do cs, que você paga 10 reais e abre ela, porém ela não é Souvenirs. Só que, sei lá, ao meu ver, não tem nenhuma skin, tá ligado? Gangne, a KG Gold Arabesque, tá ligado? Eu achei uma coleção tanto quanto simples. Porém, a gente vai dar uma olhada em todas elas e vamos abrir. Porém, meu saldo na Steam tá praticamente zerado, eu preciso de dinheiro para abrir essas caixinhas? Quem poderá me salvar? csgo.net! Ha! Vou pegar uma skinzinha aqui agora no csgo.net pra vender na Steam e comprar a caixa nova, velho. Vamos lá, clã, vamos lá. Tamo com 1.550 dólares. Ai, saulão, também quero depositar no csgo.net. Como eu faço? Ha! O link tá aí na descrição. Utiliza o cupom SORTE que você ganha 40% de bônus no seu depósito e deposita aqui pra tentar forrar aquela skinzinha. Além desses 40% de bônus no depósito, te dá acesso ao sorteio mensal. Ha! Ai, paquito! Acabitou! Uma K47 Gold Arabesque. Mais 5 facas Doppler. Essa K tá custando 35 mil reais em dinheiro vivo, no verdinho, velho. Mais 5 facas Doppler não é qualquer faca, não. É Karambit, é M9, é Ursus, é Falcon, é Flip. Só faquinha top. E você também participa dos sorteios relâmpagos. Por exemplo, na live de hoje eu estou sorteando uma Bowie Stat Trek Slauter, mais uma Luva Noctis. Todo dia tem sorteio relâmpago pra galera que usa o cupom SORTE. Os sorteios relâmpagos são para os depósitos do dia. E o sorteio mensal, depositou uma vez, pode participar qualquer dia do mês, tranquilão. Vamos lá, clã. Eu também não quero meter muito louco. Já abri muitas caixas. Eu vou, tipo, 200 doll aqui. Tentar pegar aqui alguma skin que tenha uma liquidez boa pra vender na Steam, tá ligado? Eu acho que a USP Kill Confirmed é uma skin boa pra vender no mercado da Steam, velho. Eu vou na minha estratégia. Esquipa 3. Esquipou 3, agora eu vou dar um... Toma! Ai, deu merda. Agora eu vou numa mais cara. Coisa. M4 Print Stream. Eu acho que essa M4 Print Stream aqui é muito... 25% nela, mano. Tá lá! Safe, safe, safe. Vamos pegar essa M4. Inclusive, tem uma boa aqui pra gente pegar depois também. É esse gol.net, cupom sorte. Agora eu vou receber essa Print Stream e vou vender no mercado da Steam para abrirmos a nova caixa. Paulinho, mostra aí a nova caixa. Mostro. Anubis, tá aqui. A skin principal da caixa. Essa M4A4, Eye of Oros. Tá. Depois eu quero ver essas skins no CS2 pra ver se, tipo... A segunda, essa P250, a Peps Curse. Tá. Essa fama, essa fama aqui deve ser muito god no CS2, clã. Falar pra vocês que eu gostei mais dessa fama do que da M4, velho. A P90. Temos aqui também uma nova. Tudo na temática, assim, meio que Egito, né, velho? Tudo na temática Egito. Essa gloca é bonita pra caralho. Gostei dessa gloca. Aí, ó. Chegou, ela veio testada em campo. Vamos aceitá-la. Aqui é a M4. Porra, dá até dó de vender, tá? Nossa. Tem encomenda por 973. Escolhemos bem o misquinho, ó. Escolhemos bem a encomenda. Foi, foi. Vamos abrir a caixinha. Vamos abrir 800 reais dessa caixa. Vai dar mais ou menos 80 caixas da Anubis. A questão é, será que essa caixa tem uma tendência de valorização? Ah, eu já não sei. Mas vamos abrir 80 caixas. Ah, Alpe, que bonita, velho. Bonita essa Alpe, hein? Pra fazer craft com adesivo dourado é uma beleza. Que skin horrorosa. Mano, parece que pegaram uma lixa. Isso aqui tá horrível. Agora eu vou ter que abrir as 80, mas eu já tô me arrependendo, velho. Bora abrir essas caixas. Eu tenho certeza que só vai vir skin nesse pique aqui, ó. Horrorosa. Vamos. Depois no final a gente faz um contratão. Primeira caixa Anubis. Lembrando que essas skins aqui, quando vier o Major Paris, né? Quando tiver os drops das caixas Souvenir, elas serão abertas com os adesivos dourados do evento. Mano, a fama eu achei muito foda, velho. Eu tô querendo a fama. Se eu puder escolher uma skin aqui, é a famas. De verdade. Ó, veio a Scout, Minimal Wear. A famas já tá R$2.500,00 na skin, Salão. Eita porra. Tá cima, velho. M4A1S Moods Pack Pack Torinil. É irreal só? É que essas caixas de coleção, assim, a chance de vir o item vermelho... É tipo, o item vermelho aqui, a chance de vir ele é como se fosse uma faca numa caixa tradicional. E a chance de vir uma skin rosa é a chance de vir um item vermelho da caixa tradicional. É muito difícil. É desanimador ver vindo item branco. Ó, Alpi! Ó, Alpi, pô! Ó, Alpi! Quanto que tá valendo? Já vou vender, né? Porra! Vende, tá muito caro. Tá vindo de conto, pô! A grafite da Deep Web, velho. Porra, na moral, vou fazer uma skin pra sortear pro chat. A 100 de... Aí... Eu não quero, não, Salão. É a teoria de que essa Alpi com adesivo dourado ia ficar bela? Eu acho que foi uma teoria falha, tá? Peraí, quanto tá custando esse adesivo da Heroic? Cancela, 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 não. Qual que é o mais meme desses? Acho que esse da Norte aqui é o mais meme, velho. Aí, Kla. Pra quem depositar mil dólares ou mais no CSGO Net usando... Brincadeira. Vou sortear aí pro chat no roleplay, velho. Nossa, não tem nada a ver com a grafite, velho. Mano, essa Alpi sabe com o que que vai combinar, velho? Com as skins preto laminado, velho. Tá ligado? Pra quem for fazer kit preto laminado, essa daqui é a Alpi do kit, tá ligado? Vamos ver no CS2, né? Talvez a gente se surpreenda. Difícil, mas... Talvez. Sem pensar que eu ganhei no CSGO Net uma M4 Print Stream pra fazer esse conteudinho. E olha o que a Valve tá fazendo comigo, velho. Ah, eu tô pedindo pra você olhar a Alpi nova veterana de guerra. Ah, legal. Ela fica mais escurona, né? Não sei se tem alguma com float bem merda. Cinco mil reais. Quem quiser comprar tá no precinho. Cinco mil aí, ó. Compra aí, ô tá. Tem meio que uma corzinha puxada pra diarreia, né, velho? É o pattern da diarreia, velho. Caralho, será que não vai dar famas pra mim mesmo, clã? Rápido, toma. Ih! Agora é aquela hora daquele conteúdo. É. Eu ia abrir um... Esse revólver é... Olha! É easter egg. Sabe do que que é feito esse chifre de mamute? Marfim. Marfim. Olha! Perofenta! Ok! Ok! 80 reais. Ok. Nossa, que fumo grosso que a Valve me empurrou hoje, hein? Fala o mamute não tá extinto. Ah, irmão, tu tá falando com o Gaben. Gaben Neal. Ó, ele tem uma coleção de mamutes no quintal da casa dele. Que mamute tá extinto? Sua prima é o quê então? Meme. Que isso, velho? De graça. Aí, ó. Pra tu aí, velho. Pra tu aí, velho. Que isso? Caralho, de graça. O chat é... O chat é foda, velho. Aí, cara. Foi. Tá lá. O que que eu fiz da minha vida, hein? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o contrato. Tá. Isso que eu falo pra vocês, velho. CS Cigonet. Eu vou esperar SM4 entrar no CS Cigonet. Pegar lá, pô. A famas, velho. Daqui uma semaninha já deve ter a famas no CS Cigonet. Eu pego lá, mano. Eu acho que é o mais safe, velho. Porque aqui não vai dar bom, não, velho. Não vai dar legal, não. Tá, a gente vai fazer um contrato isso aqui agora. Olha! Tá lá, velho. Vou fazer um craft nela também, velho. Eu vou pegar o que o chat gosta mesmo. Espada. Aí, ó. E vou sortear pro chat a sacar aqui também, mano. Foda. Aí, ó. Ficou good. A gente pega mais um pra colocar nesse rolê. Ó! Não é que nós temos a espada guardada aqui também? Tá lá, velho. Dá pra fazer mais um? Ih, dá. Vai, vai tudo pra essa porra. Toma. Olha! Olha lá. Quanta lá. Mais uma pra eu sortear pra vocês. Tô gastando meus adesivos dourados tudo nessas skins aqui pra vocês, mano. Pô, na moral. Vai ficar belíssima essa AK, tá? Com esse Hunter Thieves. Essa AK não. Essa Alpe. Coloca Gold. Eu já tenho uma Gold, né? Essa daqui é mais humilde. Alpe humilde. Tem a Alpe Madame. E a Alpe humilde. Vamos ver essas skins lá dentro do jogo, né, velho? Ó, vamos ver a AK pra vocês. Ah, mano. A casinha é decente. Tipo. Ok. E a Alpe. Ok também. Bom, guys. Agora vamos dar uma olhada nas skinzinhas lá dentro do CS2. Começar aqui pela M4A4 Eye of Horus Minimalware. Ó, no CS2 parece que ela deu uma embelezada, né, velho? No CS2 ela tá bem da good, mano. Gostei, gostei. Agora a P250. Essa P250 aqui tá por 500 reais atualmente. Bonita também. Pra um kit dourado, essa P250 cai como uma luva, velho. Agora a Famas, que tá por 500 reais. Vamos ver. E essa Famas aqui foi a que eu mais botei fé, mano. É. Esperava mais, velho. Bem mais, eu diria. Bem mais. É. Mano, falar a real pra vocês que eu achei que eles iam lançar uma coleção mais focada pro CS2, velho. Skin CS2. Mas estão bem semelhantes com o CSGO. A Glock. A Glock tem uma tendência de ser bonita, hein, velho. De olho vermelho. É. É, bonita. Essa Glock aqui é bem bonita. Eu gostei dela, velho. São umas skins temáticas pra noobs, né, velho? Skins do Egito. Mas fala, Tru. Achei um tanto quanto meme, velho. Até a skin raríssima, que é a M4, A4. Achei que podia ter algo assim. Pô, é a primeira coleção após o lançamento do CS2, assim, confirmado. Eu acho que podia ser melhor. Gostei da Glock. A Famas, tomara que eles arrumem no CS2, deixa uma Famas mais bonita. E é isso, mano. O que eu mais gostei ali mesmo foi a Glock. Pelo menos a gente conseguiu pegar uma skin no CSGO.net pra abrir essas 80 caixas anubis no CS. Dos malhos, o menor. Só me lasquei. Peguei três skins, colei adesivo nas três skins, duas Alpes e uma AK. E eu vou sortear depois que acabar o trade lock pra rapaziada aqui na live na Twitch. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu ganho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui, tamizão também. E fui pra mostrar que é de vilão. Lá do pau e lá do bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da roneteira, entre ver com o Zivinhão. Veio a preta e veio a branca que nós joga na canela. Os irmãos...